Eu vejo a glória do Senhor já aqui, nessa manhã, a glória do Senhor está no meio de nós, aleluia, dê um sorriso bem grande porque você é o aniversariante do dia, ô coisa boa, esse bolo de sete anos é diferente do bolo de um ano, o bolo de sete anos é um bolo mais gostoso de comer e conforme os anos vão passando o bolo vai aumentando, aí é nossa experiência, nossa expectativa e nossa alegria, vamos lá banda! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor ao descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor ao descer nesse lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando o meu ser, vou me dançar as mãos e vou receber, vou roubar no Seu nome, o destino do Senhor me dançar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando o meu ser, vou me dançar as mãos e vou receber, vou louvar no Seu nome, o Senhor me dançar. Com alegria! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor ao descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, a Sua mão, o Seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor ao descer nesse lugar. Já pode pra lá e pra cá e vai! Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando o meu ser, vou levantar as mãos e vou receber, vou roubar no Seu nome, o destino do Senhor me dançar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando o meu ser, vou levantar as mãos e vou receber, vou roubar no Seu nome, o destino do Senhor me dançar. Eu quero ver agora o Seu nome, o destino do Senhor me dançar. O Senhor me toca É pra ti, Senhor A palma é Jesus Cristo A palma é Jesus Cristo